Não adianta não desanimar pra qualquer coisa, não adianta não desanimar, não adianta não desanimar quando o cara tem que abaixar um pouco o caminhão, não adianta não desanimar, ah, perdi meu emprego no mercado, saiu outro emprego agora numa fábrica, não gosto de trabalhar numa fábrica, vai embora, trabalha na fábrica, depois Deus vai te abençoar num outro serviço melhor, num outro mercado melhor do que tu tava, uma função melhor, vai tu ganhar uns troquinhos melhores, E não desisto